Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E olha só, mais uma coisa legal agora aqui para você que é fã e usa muito o Instagram. O Instagram finalmente agora tem a opção, liberou uma opção para que você possa colocar o teu WhatsApp lá dentro. Lá dentro do teu perfil para que as pessoas acessem o teu Instagram e já encontrem o botão WhatsApp e converse contigo diretamente já conversando ali no WhatsApp. Isso faz com que libere aquela opção do link, onde geralmente as pessoas utilizavam o link encurtado ou alguma forma para colocar o seu WhatsApp para as pessoas entrarem em contato. Então agora você não precisa mais, pode deixar livre para colocar o teu site ou colocar outras coisas e lá embaixo vai ficar o botão exclusivo do WhatsApp no teu Instagram. Então quer saber como? Está curioso? Então fica aí comigo até no finalzinho do vídeo. Então olha só, se você é novo, chegou agora, sempre nesse canal tem novidade bem legal. Então clica aí no botãozinho vermelho em se inscrever e faça parte aqui da comunidade. Se você quiser ter benefícios legais, ali do lado do botão se inscrever também tem o botão seja membro. Clica lá, não tem custo de nada. Clica ali e dá uma olhadinha nos benefícios que você pode ter sendo parceiro aqui do canal, tá bom? E olha só, de graça eu vou deixar um e-book para vocês. Esse e-book é sobre vídeo marketing, tá? É o que mais cresce hoje em dia no ramo de trabalho, qualquer trabalho. Se você quer ter um pouco mais de conhecimento sobre essa área, então vai lá, baixa que ele é gratuito. O vídeo marketing está lá, o e-book gratuito. Tem um link ali na descrição junto com alguns programas que vão ajudar você a divulgar produto ou vender. Isso serve para produtora, afiliado, para comércio em geral. Então confere lá. Dá uma passadinha ali na descrição do vídeo, tem muita coisa boa. Agora vamos lá para o vídeo então, já se inscreveu, né? Vamos lá para o vídeo então que eu vou mostrar para você agora como fazer para colocar o WhatsApp no teu Instagram. Muito bem então pessoal, estou com o meu celularzinho direito. Você vai clicar ali, vai abrir aqui as configurações do painel principal do teu WhatsApp. E você vai ver o botão de editar perfil. Aqui já tem o botão de editar perfil ali, você vai clicar nele. Lembrando pessoal, deixa eu voltar aqui. A minha conta é uma conta, está como conta profissional de conteúdo ou uma conta que ela seja empresarial, tá? Então olha só. Editar perfil, mas você vai fazer esses passos e já vai verificar se a sua opção tem para você. Se ela não tem, dá uma atualizada no teu Instagram também, que isso também ajuda. Então você vai rolar aqui embaixo, vai ter aqui página, categoria, opção de contato. É aqui na opção de contato, você pode ver que no meu já está aparecendo o WhatsApp. Você vai clicar ali e aqui tem as opções, informação comercial pública. Então você pode estar colocando e-mail, número do telefone comercial, endereço comercial e o número do teu WhatsApp, tá? Então você vai, o meu já está configurado, já está colocado ali. Então para você não vai aparecer nada aqui, só vai aparecer alguma coisa escrita. Você vai clicar ali e vai ter aqui, aqui vai aparecer ali para você adicionar o seu número do WhatsApp. Como o meu já está feito, tem a opção de alterar número, se eu quisesse. Então clicou ali, vai abrir essa opção aqui, tá? Essa, como é que eu vou chamar aqui? Essa aba, tá? Então é de adicionar o WhatsApp. Então aqui você vai, provavelmente, vai puxar já o número que você já tem cadastrado ali no teu WhatsApp. Se você quiser usar esse número, você vai selecionar. Se você não quiser, você vai então deixar desmarcado e vai colocar o teu número do WhatsApp ali. E vai enviar, vai clicar em enviar código. Independente se você ficar com o número que já está cadastrado ali, ou se não aparecer nada, coloca o teu número do celular ali e clica em enviar código. Você tem que receber o código, ativar o código aqui, colocar o código ali e confirmar. Confirmou, pessoal? Beleza, ele já vai abrir aqui, ó. Já vai aparecer que nem como para mim apareceu ali, ó. O botão do WhatsApp ali, ó. Vamos ver de uma outra conta como que aparece para as outras pessoas, então, a conta pessoal sua, o seu WhatsApp. Então eu vou entrar em uma outra conta aqui, ó. Eu vou entrar em uma outra conta para mostrar para vocês como que faz. Como fica, no caso. Eu vou entrar em uma outra conta aqui. Podem ver que já mudei para um outro perfil, né. Olha aqui, já estou em um outro perfil. Então aqui, ó. Eu vou clicar aqui e vou pesquisar. Vou vir no meu Instagram. Então eu estou aqui no meu Instagram e já aparece aqui. Podem ver aqui a verloja, né. Quem são os seguidores aqui. Mensagem, para enviar mensagem. E a opção do WhatsApp. Clicou em cima, então, se a pessoa clicar em cima, ela já vai ter a opção de abrir o WhatsApp, né. Se ela tiver um WhatsApp só, já vai aparecer a opção de enviar mensagem. E pronto. Já vai estar conversando, enviando mensagem para mim. Beleza, pessoal? É assim, então, que funciona. Se vocês ficarem com alguma dúvida, podem deixar ali na descrição do vídeo, tá bom? E também, claro, podem me chamar no Instagram também, que vou ter a maior satisfação em atender e conversar com vocês. E olha só, dica bônus. Se você está em uma conta, eu estou aqui nessa conta aqui, que não é a minha, né. Eu quero voltar, então, para a minha conta rápido. Então, se você quiser, você tem duas contas e você quer alternar de conta rapidamente, você só dá dois cliques aqui, ó. Dá dois cliques na fotinha lá do lado direito e pronto. Ele já volta para a outra, para a sua conta que você estava. E se você quiser voltar de novo, dois cliques, volta para a outra conta. E se você quiser voltar de novo para a sua, dá dois cliques e está aí. Prontinho. Funciona. Volta para a tua. Dica bônus. Ficou aí, então? E vale a pena, então, você deixar seu like e se inscrever, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. E espero que você tenha... Talvez, comenta aí para mim na descrição do vídeo. Se você já sabia, já estava com o teu WhatsApp ativado, já colocado aí no teu Instagram, tá? Se não, se foi uma dica legal, então deixa o like aí que ajuda o canal, tá? E se inscreve. E relembrando, então, e reforçando o convite, na descrição do vídeo tem muita coisa boa. Vai lá e dá uma visualizada lá em tudo que tem na descrição desse vídeo aqui, tá? E também, se você gosta desse vídeo, ir lá ver o que tem na descrição e gostar, seja membro do canal, tá bom? Então, aguardo você já nos próximos vídeos e já com um inscrito. Até mais. Pessoal, separei mais dois vídeos aí do lado para você continuar vendo. Tem muito vídeo bom. E tá aí. Se ainda não se inscreveu, clica aqui no botãozinho vermelho que está aparecendo aqui embaixo. Clica ali. Só basta dar um cliquezinho, já está escrito, fazendo parte aqui da minha comunidade. E também, se você quiser receber em primeira mão, primeiro todo mundo, os vídeos, ative as notificações, tá bom? Não esquece. Até o próximo.